Tecnologia Prowler, Hell's Kitchen, Spider-Man 2... Fala ali no amigles, aqui sou o Joe, Joe X! Inscreva-se no canal e dê seu like! Chegando aqui no predinho... Oh, isso aqui é a área grande, viu? Eu acho que quando é um... Oh, sobe a F... Quando a área é grande assim, é mais difícil, eu acho. Não é pra... Oh, pode ser pra cá... Olha lá... Meu tio escondeu tecnologias perto do estádio... Pensei que era no outdoor... Ih! É aqui, será? Ah! Vou ter que... Baixar o pinguello ali... Ah, essa vai ser difícil, hein? O quê? O glicano deve revelar o estoque... O gerador? Ah, lá embaixo, agora que eu vi, ó... Deve estar energizando alguma coisa... No caminho... No caminho... Não é bater, não... É assim... Parou ali... No caminho... Não conduzir fácil... Não é... É... No... No miles tinha... Algumas coisas... Que tinha que fazer... Várias coisas, na verdade... Precisava de eletricidade... Opa! E aqui tá... Parece que deu algum problema com a corrente... Minhas teias vão conduzir fácil essa eletricidade... Agora... Deve ter outro curto no cabo em algum lugar... Mais um... Esse foi de boa, hein? Por enquanto teve um que eu achei mais complicado. Que você tinha que energizar uma caixa. Eram quatro caixas, na verdade, de força. Você tinha que energizar uma caixa, achar outra, energizar outra, achar outra, energizar... E assim você tinha que fazer, com as quatro. Se você demorasse muito, começava a desenergizar. E aí você tinha que fazer tudo de novo. vou pôr o card aí, dessa aqui dessa que eu falei foi isso aí, little amigles lembre-se de se inscrever e dê seu like